Olá pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos na nossa incrível saga do Arthur e os Akartianos no planeta Akart. Uma história que dá o que falar e dá também a refletir, não é verdade, Eil? E vai dar muito mais o que falar. Dá muito pano pra manga, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que falam por tudo, né? Lá tem muito babado pra manga. Muito pano pra manga, é a roupa dos Akartianos. Mas pessoal, ali só, vocês podem ver que o nosso cenário muda a cada dia e vai mudar mais talvez, né? É porque estamos, devido a muitas mudanças que estão ocorrendo por aqui, mas não deem bola. O importante é a nossa história que também está mudando, não é, Eil? E as informações passadas. Exatamente. Onde nós estávamos? O Akart, o Akork, tinha recém levado, Akork Cat, tinha recém levado o nosso Arthur para um passeio por Akart agora, que ele poderia revelar todas as maravilhas daquele mundo. E ainda deveria escrever um livro. E ainda por cima com o fim de escrever um livro. Então ele vai passar por vários locais incríveis. E o primeiro deles é as plantações, né? Que é onde nós estamos agora. Como já dissemos, há anos que estamos de braços com o problema da superpopulação. Automaticamente, com a falta de espaços para todos viverem, então tivemos que abandonar o sistema de plantar em terrenos dobrados, porque produzia muito pouco devido à erosão. E para o melhor aproveitamento dos terrenos, recorremos a esta técnica. Veja essas montanhas. Mostrou-me uma ao longe, à nossa frente. Não lhe parecem daqui umas escadarias? Sim, é mesmo. Bem, são todas assim. Daí mostrou-me mais de perto. O que tem plantado nestas lavouras? Atualmente nada. O produto foi colhido há pouco tempo. Agora estão preparando o terreno para um novo plantio. Como é que o produto que foi colhido... Não, como é o produto que foi colhido e que vai ser plantado novamente? É uma raiz semelhante à batata que plantam lá na terra. Mas como é que o senhor conhece este produto de lá? Sorrindo, ele respondeu. Nós conhecemos quase todos os cereais de lá. E prosseguiu. Quer descer para ver mais de perto estas lavouras? Imagina se não. Se ele é agrônomo, não iria. Agrônomo não, mas... Daário. Sim, vamos. Ele mexeu numa das alavancas. Descemos reto para o chão. Deu-me um frio na barriga, pois pensei que iríamos bater com toda a força no solo. Em vez disto, pousamos serenamente. Desligou o aparato e descemos. Pisei o solo e fiquei abismado com a macias dele. Fui até a beira inferior do plano que circundava a montanha. Nós nos encontrávamos sobre o meio desta. Então reparei bem como era e disse... Para dar uma ideia, vou contar, ou melhor, explicar mais ou menos. As várzeas eram todas bem no nível. Onde começava uma elevação era feito um muralhão. A altura deste variava com o declínio do terreno. Assim, um após o outro, até o cume da elevação ou monte. A distância entre um e outro também variava de 20 a 100 metros, às vezes mais. Da parte de cima do primeiro muralhão ao pé do segundo, era bem no nível, seguido a curva em torno da montanha e assim formando uma escada com degraus de 20 a 100 metros de largura. Via-se uma outra moradia. O que me chamou a atenção nestas é que eram lindas como as da cidade, porém quase todas com praticamente três paredes. Uma era sempre contra as rochas. Pensei... Que gente! Procuram sempre os piores lugares para edificar. Mas logo em seguida me veio à mente, porque assim procediam, pelo que a Corky já me havia explicado. Assim mesmo perguntei... Por que escolhem os lugares rochosos em vez das planícies para edificar? Bem, há tempos não era assim, mas a falta de terrenos para o cultivo de cereais nos obrigou a arrancar as casas dos terrenos férteis e construí-los nos lugares dobrados e rochosos. Muito, muito interessante. Agora vamos transferir São Paulo para um local com água? É. Que coisa não. Bem que eles falam, os akartianos. Há quantos anos começaram a pôr em prática este sistema? Bem, em algum continente akartiano, o mais populoso, já fez um século. Olha, então faz 160 anos. 160 anos. É recente. É, velho, né? Mais ou menos. Viram-se obrigados a recorrer a este sistema. E assim que foram ficando apertados, os outros foram fazendo o mesmo. Como são divididos os continentes aqui? Com esta minha pergunta, a Corky sorriu como faria um pai quando um filho curioso pergunta Pai, por que o galo canta e não fala? Hora por mares Mas aqui também há mares Lógico E amanhã irá conhecer um Olha aí, outro lugar do passeio Outra rata turística de akartia vai passar pelo mar Como é que não se vê ninguém trabalhando em toda esta extensão? O que se vê daqui? Como vê, já estão prontas estas lavouras Aguardando somente o plantio Mas se quer ver, vamos mais à frente Há centenas de homens e máquinas trabalhando Então fomos à frente uns 20 metros Era como ele dissera Lá estavam centenas de homens 20 quilômetros Com dezenas É, foram à frente uns 20 quilômetros, né? E lá estavam centenas de homens com dezenas de máquinas A preparar o solo A Kork fez pousar o aparelho perto de uma casa Encravada numa montanha Desembarcamos E ele foi até onde nos aguardava um homem A Kork apresentou um papel E falaram um pouco O homem balançava a cabeça alegre E eu calculei que a Kork estava lhe pedindo licença Para mostrar minhas lavouras Venha, disse a Kork fazendo sinal Eu o segui Ao passar pelo homem Pensei que ele ia me deter De tanto que me olhava Na certa A Kork lhe tinha contado quem eu era Saímos os dois Seguindo uma daquelas curvas Que circulavam no morro Acho que o capaz do nosso amigo Arthur Estar até nos telejornais de lá, né? Com certeza Porque com certeza não é algo comum Um terráqueo em Akkart Com certeza No mínimo ele era notícia Em todos os meios de comunicação deles Que deviam ser altos meios Então todos os akkartianos já deviam saber Que ele estava lá, né? Então no momento que vem Saímos os dois Seguindo uma daquelas curvas Que circundavam um morro Após teremos percorrido uns 500 metros Paramos Na primeira e na segunda curva Abaixo de nós Estavam trabalhando os que mencionaram Ao ver mais de perto As máquinas quase caíram de costas Porque era incrível a semelhança Dessas máquinas Com os tratores aqui da Terra Só que não roncavam Faziam apenas um leve zunido Com o de um motor elétrico E os arados que rasgavam sobre o solo Ao invés de seguirem atrás Vinham de um lado Engatados em um objeto Em forma de hélice As rodas Eu vi perfeitamente Serem de ferro Com grampos Para dar uma ideia mais exata Eu teria que desenhar uma Mas acontece que De desenhos eu não entendo nada Como que são movidas essas máquinas E por que não roncam? Não roncam porque são movidas A energia solar A mesma que movimenta as naves Em que você já viajou Como quero ser breve em minha narrativa Não vou me alongar em pormenores Do que falamos ali com a Cork E do que pensei a respeito Do aproveitamento da energia solar Por nós terrícolas Depois de olhar por um longo tempo A super técnica daquele povo Super inteligente A Cork falou Bem Vamos porque temos de percorrer Dois mil quilômetros Até onde pretendo fazer A próxima refeição Imagina Eu estou aqui E hoje eu vou comer Em que país? É Que culinária eu quero experimentar É verdade Que trafacilidade Bonito isso É uma liberdade Com certeza Eu olhei para ele Espantado e pensei Será que este homem é louco? Ou o que será? Para falar em dois mil quilômetros Em um pouco mais de uma hora Nesta bolinha de aço? Mas com o que iremos? Com o que viemos até que hora? Eu ainda meio duvidando perguntei Mas quantas horas faltam Para a terceira refeição? Um décimo e meio Sessenta e nove minutos Não é possível Eu respondi Já verá se é possível ou não Voltamos até a casa Lá estava um homem Ainda me olhando admirado A córrex se despediu E embarcamos Subimos reto até a altura E seguimos a frente Mais ou menos Rumo a algum de antes Percorridos uns 20 quilômetros Ele parou em pleno ar Já que nós estávamos cobertos Apenas pela capola transparente E eu podia ver tudo lá embaixo E foi assim que algo Me deixou perplexo Tanto que pensei Que havia terminado O meu pesadelo E que estava de volta à terra Ele me mostrou Um rebanho Olha só De Que me pareceu De gado Pastando tranquilamente Numa das tais lavouras É um rebanho de gado? Perguntei Bem, pode ser chamado assim Porque é muito parecido Com estes da terra Porém é um pouco diferente Como verá Ele baixou as naves Até uns 10 metros Acima deles E eu pensei Que eles iam sair Correndo com a nossa aproximação Mas não Continuaram pastando Tranquilamente Daí pude ver bem Como eram Semelhantes aos nossos bois Porém não tinham chifres E tinham uma lã De mais de meio metro De comprimento O tamanho deles Era o dobro Do maior boi Conhecido por mim Até aqui Após observá-los Por alguns instantes Partimos dali Então perguntei Com que finalidade Criam estes animais? Com diversas Por exemplo Sua carne é muito deliciosa Diz a corque E além disto A lã possui Muitas utilidades Dela se faz Grande parte Dos tecidos Que usamos aqui E também o revestimento Interno dos apartamentos Ah, claro As paredes almofadadas Que ele tinha citado As fêmeas também Produzem leite Como as vacas da terra? Sim, produzem Mas não pode ser Aproveitado como alimento Criam em grande Escalas estes animais? Sim Porém estes Que vivemos Que vimos E outros que existem Aqui por perto São trazidos pra cá Somente depois De grandes Para a engorda E onde são criados? Nas zonas mais frias Onde existe uma relva Em muita abundância Muito apreciada por eles E depois Como já disse Transportá-los para cá Nestas lavouras Após as colheitas Dos cereais Até a época De ser novamente Estas preparadas Para o plantio Sendo então mortos Fim desta conversa A corque baixou A outra capota E ficamos Com a visão Somente para a frente Eu me inclinei um pouco Para o lado dele Para ver se podia olhar melhor Um mostrador quadrado De vidro A sua frente Um mostrador quadrado Era dividido em três partes Olha que legal Um mostrava o que havia atrás Outros dois à esquerda E a direita Olhei para ele Sorrindo e disse Agora compreendo Por que o senhor Não colide Quando faz manobras Em lugares apertados É assim É assim Aqui se vê Para todos os lados Ele mostrou Um outro Que havia passado Despercebido Apertou um botão Nele Este é para ver O que é embaixo Quando se quer descer Não se via nada Aquela hora Olha só Hoje em dia Os carros Tem algo assim Que é o sensor Desacenamento Exato Há 60 anos atrás Já o veículo lá Via para os lados Não se via nada Aquela hora Devido a velocidade Que era muito alta mesmo Enquanto nós conversávamos Pouco notei Mas o olhar para fora Me senti mal subitamente Creio que devido A alta velocidade Pareceu-me que Eu estava vendo Por algum lugar Pois senti Minha barriga Ser empurrada Para as costas Comecei a respirar rápido Então ele vendo Meu estado Perguntou Está se sentindo mal? Aquela altura Eu já tinha perdido a voz Apenas fiz que Cinco a cabeça Mas nem era preciso dizer Porque meu aspecto Dizia tudo Ao contrário de mim Ele parecia estar Caminhando A passos Em terreno firme Parecia estar caminhando A passos Em terreno firme Então ele reduziu A velocidade e disse Parece que nunca viajou De avião na terra Eu respondi Ofegante Não Só não viajei Como foram poucos Os que vi de perto Lembrei-me da nave Que havia me transportado Da terra A Carte Que segundo ele Fazia até 500 km por segundo Viajava É Como não morri Então Quantos quilômetros Faz este aparelho Por hora? Faz até 10 mil quilômetros Por hora Nossa Nossa Duas horas Tranquilamente No Japão Tranquilamente É Pouco mais de uma hora Estar no Japão Mas deve ser muito legal Ver todo o relevo Passar assim Para ter uma Ideia do tamanho Acho que nem assim Teria ideia direito Do tamanho das coisas Só? Mas então Como não passei mal Na nave que me transportou Da terra até aqui Que segundo o senhor Faz muitas e muitas vezes Mais do que isso Bem Isto é diferente Nesta temos que romper A resistência da atmosfera E ao mesmo tempo Alimentar nossos pulmões Com este mesmo ar Ao passo que Naquela Não há este problema Primeiro por ser muito maior E segundo Porque no espaço Não encontra resistência alguma E quanto ao ar O oxigênio Ela produz Aliás Reproduz o suficiente Para a tripulação Independente do exterior Agora aqui dentro Ela também reduz Em muito A sua velocidade E assim Não se sente o impacto Com a atmosfera Ao passo que Nesta Para quem não está Acostumado Sente-se mal Então ele diz Que ali dentro Ela reduz Em muito A sua velocidade E assim Não sente o impacto Com a atmosfera E legal falar também Que os aparatos Corpóreos Dos acartianos Utilizam O mesmo Gás Para a respiração Que é o oxigênio Interessante É Deve ser algo Bem semelhante Semelhante Deve ser um monte De lugares semelhantes Sim Até com o Duak Com o Karran O Karran Exato Além de narrar Muitas coisas semelhantes Tem toda a relação O Karran Com a Kork Muitas relações E então chegamos Ao próximo capítulo Da nossa incrível série Que se chama A Cidade Terrena Ou melhor A Cidade Serrana E quem lerá para nós É o nosso querido amigo aí Eu já estava bem melhor Eu já estava bem melhor Controlava o fôlego Com maior facilidade Acho que ele reduziu A velocidade Em 50% Pois notava melhor Os montes Se aproximarem E passarem E antes Eu nem distinguia Se eram montes Ou vales De repente Começou a aparecer Uma infinidade De montanhas Eu não conheço As cordilheiras Dos Andes No Chile A não ser Por ilustração Mas Para dar uma ideia Melhor Vou dizer Que eram bem parecidas Ao nos aproximarmos Mais delas Fiquei todo atrapalhado Pois agora Em vez de montanhas Eram Belíssimas cidades Mas como É uma cidade aqui? Claro É o maior centro Industrial De a Karte Quando começamos A sobrevoar a cidade Pude ver bem Que na realidade Era toda construída Sobre uma região Montanhosa Por que foram escolher Uma região destas Para fazer uma cidade? Perguntei Bem Um dos motivos Você já pode imaginar Sim Mais ou menos Como vê Aqui é totalmente Impossível Se fazer uma lavoura Porém É possível Construir uma cidade Como bem pode ver Tens razão O outro motivo É que aqui existem As maiores minas De aço solar De fábricas De naves solares Motores E Pasmem Armas Quero dizer Que aqui foi construída Aquela nave Que me trouxe Da terra Não posso garantir Que foi Porque temos várias Em toda a Karte Seria fácil Mostrar-me uma Mais perto? Sim Mas aguardem Armas Depois a gente vai ver Que armas Exato Poderia mostrar-me De perto? Sim Pois foi com este fim Que viemos até aqui Mas agora Vamos descer Para fazer a refeição O senhor conhece bem Esta cidade? Acho que sim Disse ele sorrindo Ele começou a voar Em redor Parecendo-me Que procurava Um hotel Conhecido por ele Enquanto demos Volta sobre a cidade Pude ver bem Aquele milagre De um lugar Super populoso Uma cidade Que quando se voava Sobre seu centro Se perdia de vista O seu fim E era feita Totalmente Em cima de Rochedos e montes Havia montes Como o pão de açúcar No rio Que olhando De certa distância Mais parecia Um prédio só Em vez disso Havia vários prédios Encravados nele Em toda a sua altura Desde o pé Até o cu Pensei Isso que aproveitar Terreno Bem utilizados Rochedos Pensei Coisa assim Só é concebível Entre um povo Como este Que não tem coração Para fazer uma guerra Para exterminar A metade De seus irmãos E assim Passavam A viver mais folgado Como certos Lunáticos Daqui da terra Pensam fazer Eles respeitam Integramente O quinto Mandamento Da lei de Deus Não matarás Em parte Né Arthur Para beneficiar-se Com a morte De outro Toda criatura Que Deus der vida Também dá espaço E meios para viver Basta procurar Isto é uma verdade Após ter dado Várias voltas Sobre a cidade A cor que parou O aparelho Em pleno ar E daí Começou a descer Devagar Indo pousar Em cima De um prédio grande Na encosta De um monte Onde havia Várias outras Naves pousadas Descemos a nave Por um elevador E descemos Até o té Na descida Anotei mentalmente Que haviam Uns 15 andares O elevador parou Num corredor Curto e estreito Passamos por ele E chegamos Num vasto salão Que vi logo Tratar-se de hotel Pelas mesas Talheres arrumados Havia um número De pessoas ali Um trabalhando E outra certamente Esperando a refeição Sentada Várias delas Vieram ao nosso encontro O melhor Ao encontro De a cor Que certamente Era conhecido Delas Todas o cumprimentaram Com alegria Porém Ninguém me cumprimentou A cor que falava Com eles E como eu não entendia Nada do que diziam Limitava-me A olhar seus gestos De repente A cor que virou-se Para meu lado E fez um sinal Talvez Para dizer-lhes Quem eu era Então todos Se viraram Para mim Com cara de espanto E um deles Destacou-se Do grupo Veio até mim Cumprimentar-me Eu já me aprontava Para Dar-lhe a mão Quando em tempo Lembrei o sistema deles Ele veio até mim E pôs uma mão Em meu ombro Eu inclinei-me Para frente Em retribuição Em seguida Virou-se Para o grupo Que palestrava Com a cor que E continuou aquela conversa Por alguns instantes Por fim Começaram a se dispensar Indo Cada um Para o seu lado Então A convite de a cor que Eu me senti Seguido por ele Em uma mesa Aquele Que me havia Cumprimentado Nos acompanhou até lá E pela maneira deste Julguei ser ele O dono do hotel A cor que tirou Da pasta um papel E apresentou-o a ele Eu dei uma olhada No papel Era o mesmo Que ele havia apresentado Ao homem da lavoura Após ter lido O outro Entregou-o de volta A cor que dobrou o papel E pôs na pasta novamente O homem retirou-se Ficando eu e ele Sentados à mesa Ante o olhar Curioso de todos Que se encontraram no salão Ele disse Deve estar com fome Eu? Já nem sei Quanto é hora de comer Pois ando tão atrapalhado Que estou até perdido No tempo Rindo e balançando Os ombros largos Pois esta é a terceira Refeição É justamente Como se fosse Meio dia na terra Sim Isto o senhor Me explicou ontem Mas não me entra na cabeça Fazer tantas refeições Durante o dia Parece até uma brincadeira Hoje em dia As altas recomendações De quem faz Não só regime Mas de qualquer dieta É comer pouco Várias vezes ao dia Nas nutricionais E comer seis vezes ao dia E comer de três em três horas Não há dúvida Não há dúvida que lhe parece estranho Pois o mesmo acontece Conosco Quando vamos na terra Nisto chegou a refeição Eu que esperava Que a cor que fosse Fazer a prece De sempre Fiquei esperando por ele Mas como ele começou Logo a servir Se perguntei Por que ninguém Nem o senhor Fez a prece É feita Somente nos lares Mas por que Ora Já imaginou Fazer prece Ao criador Num barulho destes Aqui Cada um faz Intimamente Porque em conjunto É impossível Bem Isto é verdade Depois disto Não falamos mais Até terminarmos A refeição Terminada esta Ele disse Certo Vamos por aqui Porque ainda Há muito a viajar hoje Mas não Vamos voltar daqui Não Eu saí hoje Para lhe mostrar O mais possível Do que temos Em a carte Porém Se prefere Não ver mais nada Ou esteja Entendiado Podemos voltar Que eu comunicarei O filho do sol A sua resolução Haverá algum mal Se eu não Quiser ver Nada mais E nem ouvir Haverá Não teria Tido Bem Isto não posso Responder Por que não Ficaria de bom Grado para conhecer Algo mais Sobre a carte Mas eu não disse Que não quero Ver mais nada Apenas pensei Que íamos voltar Daqui Está bem Então vamos Acho que o Entendi mal Exatamente Saímos pelo Mesmo caminho Que viéramos Até a nave Do terraço Embarcamos nesta E num instante Estávamos a uns Quarenta ou cinquenta Quilômetros Longe dali Mas ainda Dentro da cidade Eu me admirava Que ainda Aqui a cidade Fosse do mesmo tipo Sempre sobre rochas E montes De repente Ele mostrou-me Uma elevação E disse É para lá Que vamos E lá É a fábrica De aço solar Que é o nosso Próximo capítulo A fábrica De aço solar Acho que vai ser Um capítulo É tanto Subimos um pouco Depois fomos retos Até o local Indicado por ele Quando subíamos Eu tive uma grande Surpresa com o que vi E perguntei O que é isto Olhando para ele Para a frente Um campo de pouso Não é uma fábrica Das que lhe mencionei Fábrica Mas debaixo Daquele plano Não se vê Que é a parte De cima Da fábrica Da referida fábrica Mas toda essa extensão Cobre uma só fábrica É sim Neste momento Ele fez uma curva Sobre um lado Da dita fábrica Da dita fábrica Daí pude ver como era Igual ao que ele dissera Tinha 10 km De comprimento Por meio km De largura Meu Deus De perder de vista A fábrica A parte de cima Onde devia ser o telhado Era uma chapa só Bem lisa Como um campo De avaliação Eu pensei O seguinte E cheguei A rir alto Sozinho Fazendo a cor Que notaram E me perguntaram Do que eu ria E eu respondi De nada E continuei Com um ar de riso É que deve ser De rir também Uma coisa Se no Brasil Fosse fazer Uma chapa Dessas Acho que precisaria Do orçamento De dois anos Inteiros De toda a nação Que coisa não Pousamos Na tal chapa Entre parênteses Terraço Ali havia milhares De naves Iguais aquelas Que viajávamos Pousadas De uma ponta A outra Além das Que já Estavam lá Começavam a chegar Mais e mais Quase nenhuma Levantava Então eu respondi Como é que é Que é que só chegam E que não saem Quase nenhuma É que está quase Na hora de começar O trabalho É um tanto lógico Depois do almoço É verdade Mas quem são Aqueles que chegam Nessas naves Operários Sim A não ser Alguns que moram Muito perto Todos vêm Com essas naves Deve ser Qualquer lugar Deve ser um tanto Longe Do seu setor Nessa fábrica Não é porquê Mas é tranquilo De chegar Porque viajamos 10 mil km por hora É verdade Quer dizer que Todos os que trabalham Aqui são ricos Pois uma nave Dessa deve custar Muito caro Não Não custa E mais Aqui basta ser Um cidadão Acartiano E trabalhador Que tem direito A uma Olha que coisa Que nem no Amo Menino das Estrelas Não há dinheiro Verdade E vai ser dito Isso num próximo capítulo Não compreendo Mas vai compreender Antes de voltar A terra Vamos Disse-me Sem me dar mais Explicações Eu o segui Como sempre Fomos até Uma guarita Do elevador E descemos Até o piso térreo Que aliás Era um piso Só aquele colosso Não é preciso dizer Que eu me admirei Quando descemos Do elevador Pois até lá Uma talher Era pra mim Uma novidade Até uma talher Era uma novidade A primeira surpresa Que eu tive Foi quando Tum 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 Tubi Continuete Será continuado Este capítulo Pulgar A primeira surpresa Que tive Foi quando esperava Ver milhares de colunas Por dentro Para sustentar Aquela imensa chapa Com todas aquelas Naves pousadas Em cima E não vi nenhuma E por aí Começa As novidades Que ele vai encontrar Lá Nesta fábrica Qual é a engenharia Que eles utilizam Realmente Pessoal Espero que vocês Estejam gostando Muito das séries Em breve O cenário Obviamente Será modificado De novo Ou não Pois estamos Em mudanças Eu agradeço Muito a companhia De todos vocês A gente se vê No próximo Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau